Bem-vindos ao Fala, Tadeuzinho! Qual a sua dúvida? Tadeuzinho, a Carmen Underline Laura 2022 perguntou Fechei a minha chave dentro do carro. O que que eu faço? Já usou vara de pescar? Talvez seja a hora de aprender. Claro que não, rapaz. É só ter o Bradesco seguro alto com assistência dia e noite. Resolve rapidinho, não precisa gastar com chaveiro, com nada. Acho que eu tô precisando de um chaveiro da Bradesco Seguros. Ah, é? Pra quê? Pra abrir essa sua mão fechada. Aqui, pra parar de brincadeira, rapaz. Se deu ruim, seu seguro tem que ser muito bom. Faça um seguro com quem é especialista no seu carro. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você, sempre.